Pessoal, não sei se vocês notaram, mas recentemente o 6Round bateu a marca de 100 milhões de visualizações aqui no YouTube. Na real, já estamos chegando a 110 milhões, o que é muito expressivo para mim e para um pequeno canal de nicho. Eu decidi, então, a partir disso, começar uma série de vídeos exclusivas para os membros do canal, falando sobre as principais lições que eu aprendi em quase uma década, produzindo conteúdo sobre lutas aqui no YouTube. E o primeiro vídeo vai ser sobre vocês. Por que eu e o Carrano conseguimos sustentar uma audiência crescente depois de tanto tempo? Que lições a gente entendeu sobre quem está do outro lado da câmera? Então, assim que terminar a resenha de hoje, o link vai estar aqui do lado. Se você é membro do canal, confere lá, que eu acho que você vai gostar. Vamos para a resenha. Bedeil Dariush quebrou o dedão, o bicho ficou preso no tatame. E a luta contra Slam Mahashev, que definiria o desafiante número um dos leves no sábado que vem, dia 26, foi cancelada. O russo, no entanto, segue como atração principal desse Fight Night, porque topou Bobby Green como substituto do seu adversário original. O rei de 35 anos, então, vai ter a maior oportunidade da sua carreira. Depois de 10 anos de ultimate, vai fazer a primeira luta principal, logo contra o quarto do ranking. Claro, não teve um campe completo e fez três rounds inteiros no sábado passado, contra o Nashak Rak Parast. Mas uma chance dessa não se recusa. Até porque Green é folclórico, popular e tal, mas sequer é ranqueado. Venceu as duas últimas, mas havia perdido as duas antes dessas, né? O UFC como um todo tá só 10-7. Sobre o casamento, não tenho muito a acrescentar, além do óbvio. Bobby Green é uma espécie de irmão Dias que não veio do jiu-jitsu. É um cara que gosta de trocar porrada na curta, de guarda baixa, tem excelente noção de tempo e distância, gosta de provocar os adversários durante a luta. Divertido e tal, mas tem pontos fracos flagrantes. E um deles é a defesa de quedas. O Thiago Moisés garantiu a vitória sobre ele, exatamente botando pra baixo. O Lando Vanata o quedou quatro vezes. Clay Guida e Jacob Volkman a mesma coisa. E assim, com a responsabilidade total pelo resultado, defendendo quase sete anos de invencibilidade, qual é a chance do Mahashev fazer o jogo do americano e trocar porrada, aquele concurso de macheza só pra levantar o público? Ele vai voar nas pernas do Green. No máximo, trocar ligeiro, fazer uma ou outra finta e mudar de nível. Não tem papo. Agora, é bem verdade que a defesa de finalizações do Green é eficiente, tanto que o cara não é finalizado desde 2009. Mas o Dan Hooker também era difícil de ser finalizado, e o Thiago Moisés, faixa preta de jiu-jitsu de alto nível, que venceu o próprio Green, nunca tinha batido no MMA. O Mahashev traz um nível de pressão diferente, que a gente nunca tinha visto antes, talvez só com o Habib. E até por isso, abriu como favorito na proporção de sete pra um nas principais casas de apostas. Considerem também que o Green é bem mais velho, nunca fez cinco rounds, e não é conhecido pelo punch, né? O poder de nocaute com golpe singular. Ele, a exemplo dos irmãos Dias, gosta de jab direto, em volume, alinhado pros danos irem acumulando. Se ele tivesse mais pegada, de repente até traria uma pimenta extra pro confronto. Enfim, o foco desse vídeo nem é o casamento em si, mas a trajetória do Mahashev, que sempre, desde lá atrás, foi visto como sucessor natural do Habib. Esse era, inclusive, o plano do seu Abdumanap Nurmagomedov, mas que, por um motivo ou outro, simplesmente não consegue chegar no topo. Os motivos são principalmente dois. Um, azar puro e simples, e dois, a dinâmica que o ranking do UFC acabou gerando, porque quem tá lá em cima não quer dar espaço pra quem vem de trás. Dana White já disse mais de uma vez que é um verdadeiro pesadelo achar a luta para o Mahashev, porque ninguém topa assinar o contrato. O presidente, claro, não tem como obrigar ninguém, mas a verdade é que isso travou muito o cara, né? O desacelerou quando ele era desranqueado ou naquele momento em que ele tinha acabado de entrar no top 15. Ainda assim, ele foi avançando graças às nove vitórias consecutivas, porque o pessoal desranqueado como ele, pelo nome que tem, topava. Aí entrou a parte do azar, né? Primeiro teve a luta com o Alexander Hernandes, que foi cancelada por causa do coronavírus. Detalhe, o Slam não era ranqueado e o americano era. Essa era a grande chance dele chegar. A gente viu o Hernandes no último sábado sendo finalizado pelo Renato Moicano. Também não acho que ele seguraria a pressão do russo. Depois foram três lutas canceladas com o Rafael dos Anjos, o único lá de cima que dizia sim para ele. Foi uma lesão para cada lado e um caso de coronavírus no brasileiro. Lá atrás já tinha caído uma luta contra o Massara Anduba, na época em que o Massara estava no hype, né? Vencendo várias seguidas e agora mais essa que inquestionavelmente o levaria ao tiroshot em caso de vitória, porque o Dariush é o terceiro do ranking. E para ilustrar, o Pori é o segundo, já disputou o cinturão duas vezes e perdeu ambas, e o número um é o Justin Gates, que vai ter a segunda chance agora contra o Charles Dubronx. Na teoria, uma vitória sobre o Bobby Green não muda nada, porque o Dariush vai continuar sendo o terceiro. Pior ainda, Mahashev perde tempo, porque já já Conor McGregor está de volta e devem casar Nate Diaz versus Dustin Poirier. Pelo apelo comercial, sempre existe a possibilidade do tiroshot direto para o Conor McGregor, e se o Nate Diaz vence o Poirier, a mesma coisa. Olhando por esse lado, a lesão do Dariush pode ser um atraso de vida enorme para o Mahashev, mas existe outra possibilidade, porque a trajetória do Habib até o cinturão foi igualmente complicada. Ele precisou vencer nove lutas e também teve três canceladas contra o Tony Ferguson. Para quem não lembra, o Habib foi campeão vencendo um substituto de última hora, o Aliaquinta, que era o décimo primeiro do ranking. Habib só venceu um único top 5 para ser campeão, o Edson Barbosa, que em dezembro de 2019 era o quarto da lista. A história do Charles Dubronx foi a mesma coisa. Ele não conseguia adversário e chegou na disputa pelo título tendo vencido apenas um top 5, o Tony Ferguson. O próprio Vicente Luque hoje, dependendo de alguns resultados, pode chegar no Tyroshot vencendo o Belal Mohamed, que é o quinto até 77 quilos. Então vai que McGregor não está tão confiante assim no retorno, pede luta de aquecimento, o Poirier vence o Dias e será favorito para isso, e Mahashev tem o tão sonhado Tyroshot vencendo o Bob Green. Há males que vêm para o bem também. Quem garante que o pupilo do Habib teria vencido o Rafael dos Anjos ou até mesmo o Beneú Dariush? E se essa não tão difícil combinação acontecer, o caso do Mahashev será ainda mais extremo, porque ele só terá vencido um único top 10, o Dan Hooker. Mas se tirar onda no outro fim de semana e Habib fizer campanha pesada com a décima vitória consecutiva, não duvido nem um pouco. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do Bob Green ser o substituto do Dariush? Considerem, claro, que alguém pegar uma luta com o Islam Mahashev faltando uma semana é improvável e é meio que naquelas não tem tu, vai tu mesmo, né? Mas acham que o Bob Green vai entregar uma luta interessante para o russo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, deixa o joinha aí também, que ajuda bastante a propagarmos a palavra. Se quiser nos ajudar ainda mais e concorrer a cinco camisas como essa todos os meses, ter acesso a conteúdo exclusivo, como o vídeo que gravei hoje para os membros do canal, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Ontem teve a minha resenha sobre o Paulo Borrachinha versus Luke Rockhold, a possibilidade dessa luta, vai aparecer aqui embaixo e aqui em cima está o vídeo exclusivo para os membros. Então se você é membro do canal, clica aqui que está bem legal o conteúdo para vocês. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.